Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo nessa série visitada da Copa do Mundo aqui no canal High Games. Espero que vocês estejam curtindo essa série e estamos aí com um jogo bem interessante. Bom, Estados Unidos, Dessus Portugal, do nosso querido e glorioso CR7, Cristiano Ronaldo, Pica das Galáxias, aquele que come todo mundo, inclusive André Surac, contra a nossa seleção equilibrada, é uma seleção que joga bem de redondinho, é uma seleção que não tem grandes craques, porém também não deixa a desejar perante outras seleções que são bem piores nessa Copa. Vamos ver no que vai dar esse jogo aí. A Arena Amazônia, olha aí o Pepe, destruidor de ossos, o cara que sempre vai expulso. Espero que ele seja expulso de novo, que aí ajuda a gente a ganhar, né? Fábio, Fábio, Cu, Entrão, Nani, Olha, Cristiano Ronaldo, Chidelosas, Tacobotalosas, Chassouza, o que é isso? É, vamos que vamos! Bradley, isso mesmo? Bradley, deve sair, hein? Bolão, garoto! Donovan, moleque! Fábio, Cu, Entrão, está na marcação. Cara, eu sempre erro o que ele passa ali, puxa, viu? É, Donovan, a bola estava do seu lado, garotinho. Por que não tocar? Que isso! Ele está muito abusado. Howard! Acho que é o Bradley que é filho do treinador, né? Para você, está jogo ainda na base da tensão, só a casa. Não, está tenso, o jogo está complicado. As equipes não estão se estudando, não. Elas estão se marcando muito bem uma a outra. Tentando dar o menos espaço possível. Cavalo paraguaio. O homem que só corre. Mas ele não só corre ninguém, não. É porque ele só dá corrida. Ele não chuta, ele não passa. Essa foi mais falta do que todas as outras todas. Bem mais falta. Você vai ficar bravo. Não estou, não. De forma incisiva que eu falo, você... Poucas faltas, né? Por enquanto o jogo está interessante para mim, né? Segura o homem aí. Segura o homem que... Está complicado. Pedido, garoto. Ó, estava pedido, não? Tanto burrice dele, então, que ele não pegou a boca. Ganhou o arremessor lateral. Saíram mais gols na rodada do campeonato. O outdoor não pula na bola. Cruzamento para a área. Pessoal em bater para o gol. Tem que ser o Roberto Carlos para fazer o gol da linha. Daqui a pouco no show de intervalo, a gente vai passar por gols da Liga dos Campeões da Europa. Não vale a pena você ficar ligado. Tira daí, garoto. Quase, cara. O fim da primeira etapa. É o segundo tempo do jogo de hoje. Já, já. Globo, a gente se liga em você. Continua 0x0. Bola lá para dentro da área. Jones. John Jones? Não. O Jones aqui, ele simplesmente ia dar uma culpa velada, não se percebe de alguém. Podia ter ido para dentro. Ele botou o cara para segurar até a morte. Ele tinha feito o toque um pouco antes. Ele não decidiu por nenhuma das duas jogadas. Ele carregou, esperou a marcação chegar, aí mudou de ideia e resolveu fazer o toque. Tarde demais. Olha que boa virada de jogo. Faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. Acredita, garoto. Bora, garoto. Acho que só no videogame o Pepe consegue terminar a partida em campo, né? Não. Dura onda aí, gente. Segurar o empate que... A chance de cabeça... Não. Quase, cara. E o goleiro pega sem maiores problemas. Ô, Caio, eu sei que você ainda é técnico de futebol. Não tem obrigação de fazer substituição. Qual mexida lhe agradaria? Cruzamento para a área. É, o Tidoro não ganha uma, cara, na cabeça. Ah, foi ele que cabeceou. Ainda por cima cabeceia para fora ainda. Bolão, bolão. Tem que fazer. Que isso, cara. Foi nada, cara. Vai na correria, filho. O cara virou o jogo totalmente. Fábio Coentrão. Bom, tá aí, pessoal. Não sei se vai terminar assim. Zero a zero. Não consegui fazer nenhum gol. Tive chance. Portugal também teve. Mas o resultado foi esse aí. Vocês estão vendo zero a zero. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo mesmo, clique no like, adicione nos favoritos, compartilhe no Facebook, Twitter e Google+. E até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês estejam gostando da série. É isso daí. Valeu e... Fui. Tchau.